Amanheceu, amanheceu, amanheceu Eu vou viver, te convido, vem comigo Faço do meu peito abrigo, vamos ver o sol nascer Amanheceu, amanheceu Eu vou viver, te convido, vem comigo Faço do meu peito abrigo, vamos ver o sol nascer Amanheceu, amanheceu Hoje eu decido continuar vibrando na alegria E fazer desse meu dia o melhor que eu já vivi Porque o ontem é passado, eu reconheço que o tempo não tem preço E eu devo prosseguir Amanheceu, amanheceu Minha missão, levar o carinho pelo mundo Através do meu sorriso, essa é a missão que eu escolhi Sim, eu respeito a sua dor e a minha dor Mas entendo que o amor ainda é o melhor caminho a seguir Mas entendo que o amor ainda é o melhor caminho a seguir Amanheceu Amanheceu Não há questão de fechar assim meus olhos pra tristeza e minha volta E fingir não enxergar É confiança de saber que tudo passa É gratidão pelo presente desse dia que virá É gratidão pelo presente desse novo dia que virá Amanheceu Amanheceu Eu vou viver Te convido Vem comigo Faço do meu peito abrigo Vamos ver o sol nascer Amanheceu Amanheceu Te convido Te convido Vem comigo Faço do meu peito abrigo Vamos ver o sol nascer Vamos ver o sol nascer Amanheceu 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 Amanheceu